Qual seja o presidente que vem assumir, Levi Fidelis, Dilma Serra, qualquer que seja, não interessa, o povo quer que tome medidas para defender o seu bolso, a sua sobrevivência. E para isso tem que fazer exatamente isso, mudar o foco do desenvolvimento internacional do bancário financeiro para o da produção e da produtividade. É a principal medida que tomarei em ser do presidente da república. Eu tenho certeza que contarei com todo o apoio da sociedade brasileira para que possamos produzir mais, ter melhor qualidade de vida. Vou retirar os impostos sobre alimentos essenciais à vida, tais como arroz, como feijão, como açúcar, é fundamental o leite. Agora, nós temos que produzir mais. Produzir mais significa termos a infraestrutura melhorada. Este país está socateado nos seus portos, nos seus aeroportos, nós temos que ter ferrovias cortando este país de ponta a ponta. As nossas cidades estão inchadas de carros, não temos o transporte de qualidade. É fundamental, então, fazer uma verdadeira revolução na infraestrutura nacional. Não podemos deixar de esquecer que, acima de tudo, qualquer governo que venha assumir terá que pagar uma dívida de 2 trilhões de reais. Significa que com a taxa SERIC, ou seja, a taxa básica de juros hoje no patamar de 10,75, temos que pagar, por ano, 200 bilhões de reais. Não é possível um presidente assumir e continuar com essa prática do Banco Central, continuar mandando e desmandando na economia como um todo. É necessário um ministro da Fazenda muito forte e, então, colocarei um ministro da Fazenda com todos os poderes e não um presidente do Banco Central. Este, sim, vai administrar uma sociedade com a visão global, não apenas com a visão monetarista keynesiana. Tenho certeza absoluta que é o que o povo mais quer. Eu tenho certeza que o Levi Fidesz tem a chance real aí de, nas urnas, nos próximos dias 28, termos uma votação expressiva. Aquele voto do não, o voto das pessoas que não estão contentes com essa atual política econômica do governo brasileiro atual. Aquele voto do governo brasileiro atual.